Sena Veículos, aqui você vai fazer bom negócio, a gente fala toda semana, porque facilita no financiamento. Facilita. Carro nacional, importado, executivo, popular, tem tudo pra você aqui no Sena. E olha só, a gente começa mostrando pra você a Meriva, completa, esse carro aqui, ele é 2010, automático, o preço dele era R$ 25,00, foi pra quanto? R$ 24,00 mesmo. Preço muito bom, agora você quer um carro econômico, completo, roda bem na estrada, mulherada adora esse carro. Você tá querendo comprar aquele carro pra sua mulher, levar os seus filhos na escola, pra ela rodar por aí, fazer as compras no mercado. Esse é o carro, esse Celta, completo, ele era R$ 21,500, foi pra quanto? R$ 19,00. Agora dá uma olhada nessa S10 Executivo, banco de couro, airbag, esse carro é fantástico, ela é 2008, modelo 9. Era R$ 45,00 hoje, aí vamos fazer quanto? R$ 43,00. Facilita no financiamento? Facilita. Nacional e importado? Nacional e importado. Então passa aqui, Antônio Gomes Amaral? R$ 649. Telefone? 330-472-60. Aqui dá negócio, vem correndo o Sena Veículos.